Vamos agora a Brasileia, porque o programa de moradia do governo federal chega aos municípios do Alto Acre e prefeitos se reúnem para discutir como será implementado o programa dos municípios. Veja a reportagem de Almir Andrade. Os do Alto Acre foram beneficiados com o programa de moradia do governo. Os quatro prefeitos do Alto Acre participaram da solenidade de assinatura do convênio. Josilda Pereira, da Secretaria Estadual de Habitação, falou do encontro com os prefeitos do Alto Acre. É um encontro para a gente firmar o convênio para o município, que é um subprograma do programa habitacional de estado, que o estado lançou agora, o Minha Morada. Então nós estamos aqui fechando os laços com os prefeitos e também fechando as assinaturas dos convênios. Epitácio Holândia foi contemplada com 20 casas e 70 kits para a construção. Segundo o prefeito José Ronaldo, essa quantidade não resolve o problema do município, mas ameniza a situação. Não, não é o suficiente. O que nós queremos, nesse momento, é para atender aquelas pessoas que estavam em área de risco, que estão ainda em área de risco. E nós vamos, pelo menos, amenizar algumas questões de pessoas que estão aí sem moradia, porque estavam em área de risco. Nós estamos tirando, né? O município de Assis, Brasil, foi contemplada com 40 casas. De acordo com a prefeita Eliane Cadelha, essas moradias vão ajudar muito, já que o déficit habitacional é de 150 pessoas. 40 casas, né? Nós lançamos um desafio com esse recurso, construir 40 casas. É o recurso repassado pelo governo do estado. É mais ou menos de 150 famílias. O município de Brasileia foi beneficiado com 40 moradias. De acordo com a prefeita Leila Galvão, esse programa é exatamente para as famílias que são beneficiadas com programas sociais e vai ter todo o acompanhamento da equipe da prefeitura. É evidente que essa quantidade, ela não vai atender a demanda que o município de Brasileia apresenta. Nós temos um número muito grande ainda de famílias que necessitam de dar sua casa, de construir ou de reformar sua casa, mas já é uma grande colaboração, uma grande ajuda. Já o município de Chapuri ficou com 25 casas e 45 kits de construção. O prefeito Biraci participou da solenidade de assinatura que aconteceu no núcleo da UFAC em Brasileia.